Olá, malta! Este é o primeiro vídeo de muitos, ok? Para fazer vídeos corquinhos, porque infelizmente não tenho muito tempo para os fazer. Mas com o vosso apoio, eu vou conseguir. O meu nome é Marisa, tenho 24 anos e sou tatuadora. Tenho uma loja onde podem fazer tatuagens, fazer piercings, comprar motas, fazer a barba, cortar o cabelo. O que é que eu gosto de fazer? Sempre estudei arte, gosto de pintar, desenhar, esculpir, fotografar, fazer tatuagens, pessoas, falar, gosto de moda, gosto de música, canto, tenho uma banda. O que me vou a fazer este vídeo foi a ver imensas perguntas sobre tatuagens. E a primeira pergunta é, o que é afinal um cover-up? Um cover-up é quando nós temos uma tatuagem da qual já não gostamos, perdeu definição por tempo, já não gostamos dela, já não nos identificamos com aquela tatuagem, já é muito antiga, está um morrão, ou simplesmente é uma tatuagem que está feia. Não sei mais fácil de compreender, nada como exemplos. Esta semana fiz um cover-up à Cláudia. Tinha uma frase assim nesta zona, um bocado feia. E então, cobrim-la. Vamos mostrar o que ela tinha. E agora, vamos mostrar o que ela tem. É bem melhor. Já agora, vamos mostrar mais alguns exemplos em fotografia de alguns cover-ups que tenho feito até agora. Há cover-ups muito difíceis de fazer, outros são mais fáceis. Mas no que toca a desafios, estamos cá. Agora já sabem, quando tiverem tatuagens que não gostem, vão a uma ou mais lojas de tatuagens. Mas é sempre bom pedir mais do que uma opinião. Só mais um conselho, não escolham o sítio onde fazem a tatuagem por preços delas, ok? Escolham bem o vosso artista. Há imensos artistas bons em Portugal, cada um com o seu estilo. Escolhe aquilo com o que te identificas mais. E vais ver que não te vais arrepender. Assim, tenha certeza que daqui a uns anos, não vou fazer um cover-up de um cover-up. Peço-me desculpa por este vídeo ser tão curtinho. Prometo que no próximo vou responder a duas, três perguntas. Este vídeo foi mais uma experiência para ver qual é que era a vossa reação. Se gostam da ideia, se não gostam, eu penso que pode ser útil e que pode vir a ajudar alguém. Por isso, vou continuar, desde que vocês me sigam e que me apoiem, ok? Escrevam as vossas perguntas aqui por baixo nos comentários. Participem. Obrigada por verem. Até à próxima.